Fala galera, Ricardo Riamondi de novo aqui com os nossos conteúdos semanais. Vamos lá, hoje é quebrando a cabeça, meu Deus do céu, o que a gente faz para estudar, hein, meu Deus do céu, uma brincadeira. O nome que quebrando a cabeça de hoje, eu quero mostrar um jeito que eu já fiz alguns estudos que eu sugiro que vocês possam fazer também, envolvendo a anatomia do rosto, mas sem aquela preocupação anatômica perfeita ou seguindo os nomes, não que isso não tenha uma importância, mas é que muita gente num primeiro momento, quando se preocupa muito com esse lado, acaba não desenvolvendo o seu lado de desenho, ou às vezes está ainda no processo de desenvolver o seu lado de desenho visual e acaba se preocupando com algumas coisas que às vezes ajuda, às vezes não, tá? Então se você está meio travado aí, quer estudar, por exemplo, um elemento como a cabeça, você pode fazer isso aqui, o que eu fiz? Eu fui lá na internet, eu peguei algumas cabeças que são feitas de planos, tem uns 3D, tem umas fotos, que são essas faces, né, essa cabeça mais facetada, é um processo de simplificação da forma, né, a gente pode pensar toda a forma arredondada, mais orgânica, a gente pode simplificar em planos, para que a gente tenha um entendimento melhor, a gente pode fazer estudo de luz e sombra, estudo de desenho, estudo de observação, enfim, a gente pode fazer vários estudos com essa cabeça. E no caso, a minha brincadeira aqui foi trazer uma dessas cabeças e olha só, eu criei uma transparência e trouxe algumas referências de crânio e eu comecei a encaixar, eu comecei a fazer um processo de quebra-cabeça, de encaixar as formas do crânio por cima dessa estrutura que alguém produziu, como uma escultura ou um 3D ou algo nesse sentido. Então, o que eu estou fazendo? Brincar de encaixar a peça, aonde que fica a cavidade ocular, o buraco do nariz, a arcada dentária e assim por diante. Então, eu não estou só fazendo um estudo de observação do crânio, mas eu estou encaixando aquilo que eu observo de acordo com a estrutura desse rosto. Se a gente tiver um rosto mais comprido, mais largo, mais chato, enfim, dependendo do formato desse rosto, a gente pode mexer nessa relação do crânio. Em cartoon, em desenhos mais estilizados, isso é bem comum, os personagens terem uma estrutura óssea bem estilizada, bem distorcida e aí imagina como seria o crânio daquele personagem. Então, isso é uma brincadeira que traz um estímulo para que a gente possa estudar algo de diferente. Então, o que eu fiz foi isso, encaixando com a minha observação em cima de uma cabeça já existente. A gente pode fazer isso com foto, a gente pode pegar uma foto nossa, de outras pessoas e fazer isso, deixe uma transparência e aí trabalha como se fosse um processo de encaixar as formas, né? Como é que a gente pode, dentro daquela estrutura específica, trabalhar, por exemplo, uma estrutura óssea. Então, é um exercício bem legal de fazer. Podemos fazer com fotos de novo, podemos trazer elementos de desenho animado e brincar com isso, de entender a estrutura. A gente faz um estudo ao revés, né? Ao invés de eu criar a estrutura do crânio e colocar a informação em cima, eu estou pegando uma informação que já existe e encaixando um crânio dentro dela. Então, dá uma acompanhada no que eu produzi e traga isso para o seu dia a dia também de estudos. O que eu tenho apresentado aqui são variações de estudos que a gente possa fazer no nosso processo da ilustração digital. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri